Música Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff embarcou nesta manhã para São Luís, no Maranhão, onde deve chegar às 10h45. Às 11h15, a presidenta participa da cerimônia de entrega de unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. As unidades na capital maranhense ficam nos residenciais de Amendoeira e Santo Antônio. Outras entregas de moradias do programa vão ser feitas de forma simultânea no município de Caxias, também no Maranhão, e ainda nas cidades de Campo Grande e Anastácio, em Mato Grosso do Sul. Bom, à 1h40 da tarde, a presidenta participa de outra cerimônia, a de inauguração do Terminal de Grãos do Maranhão, Tegrã. Em seguida, volta para Brasília e a previsão de chegada aqui à capital é às 5h40 da tarde de hoje. Bom, neste domingo, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva, conversou com os jornalistas após a reunião de coordenação política que aconteceu no Palácio da Alvorada. O ministro afirmou que a reunião foi positiva e que a presidenta Dilma vai se reunir separadamente com os partidos da base aliada do governo. O sentimento majoritário na base do governo é o sentimento de unidade. Existe uma vontade política para que essa unidade se consolide o mais rápido possível. Também foi reconhecido por todos os integrantes da coordenação o papel do vice-presidente Michel Temer. Todos reconhecem o papel de destaque que o vice-presidente tem. Hoje ele cumpre um papel fundamental na construção da governabilidade. Também o sentimento majoritário é o sentimento que em momento algum nós vamos permitir que intrigas ou interpretações ou utilização política por alguns setores minoritários, no nosso entender, da própria base ou mesmo da oposição, que essas intrigas possam provocar ruídos ou dificultar a construção da governabilidade. O próprio vice-presidente Michel Temer foi enfático na sua fala do seu compromisso com a governabilidade, do seu compromisso com a presidenta Dilma, do seu compromisso para que nós possamos construir um ambiente de unidade política, um ambiente de governabilidade com o objetivo de superação das dificuldades que nós estamos vivenciando e ninguém nega que nós estamos passando por dificuldades, mas essas dificuldades serão superadas para que o Brasil, num curto espaço de tempo, possa voltar a crescer, gerar empregos, distribuir renda, cumprir o programa que levou a presidenta Dilma à vitória eleitoral, uma vitória legítima e que é reconhecida por todas as lideranças dos partidos que compõem a base. Durante essa semana, a presidenta Dilma vai receber os partidos da base, vai dialogar com os partidos da base, ouvindo os partidos, ouvindo as lideranças com o objetivo de consolidar a base de apoio e, consequentemente, o ambiente de governabilidade. A reunião com ministros da coordenação política costuma acontecer às segundas-feiras aqui no Palácio do Planalto, mas por conta da viagem marcada da presidenta Dilma Rousseff para São Luís, no Maranhão, esse encontro foi antecipado para o domingo. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto.